Música E chegou a hora dessa arte mais uma vez fazer parte da história da Universidade de Fortaleza. Vem aí Uniforpe, o nosso primeiro festival de música. Se você é ex-aluno, estudante da graduação ou da pós-graduação, inscreva-se já e desperte seu talento musical na melhor. Para mais informações, acesse esse QR Code. Te espero lá!